O que é o Minotauro? Puxada pelo Cigano. Agora falando sério, fala dessa doação aí, a importância desse apoio que você está dando para a campanha pelas vítimas do Japão. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é doar uma luva e um shot MMA, porque o Japão é o país que nos fez, é o grande percussor do maior evento do mundo, que era o Pride de MMA que já existiu. Aqueles momentos lá que a gente tanto marcaram ali, você com o Bob Setter ali, tantos outros, Rogério ali com o Shogun. São Silva ali com o Carlos Nilton. Tudo no Japão, pô. Então, tudo no Japão, acho que pra mim foi o tempo áureo dessa virada do MMA, do MMA Maduco, MMA profissional. Então, o Japão realmente... E o público japonês deve ser aquilo que você viu, que eu ouvi, né, cara? Os caras são super respeitosos, é o melhor público que tem no mundo. Acho que os caras são demais, são da educação, sem igual. E é uma forma da gente estar fazendo uma coisa... Ajudar nessa tragédia, nessa tragédia aí. Uma tragédia tão grande que aconteceu lá, e é uma coisa mínima que a gente vai estar fazendo. E eu, com certeza, nos próximos meses aí, quando eu melhorar minha fisioteraia, eu quero ir lá tentar ver, tentar ajudar a fazer alguma coisa, se for possível. Mas eu tenho certeza que o japonês é um povo aguerrido e ele vai voltar. Entendeu? O japonês é guerreiro, entendeu? Exemplo da minha pessoa, sou guerreiro, eu sempre voltei nas minhas lutas mais difíceis. O Japão, né, foi destruído na Segunda Guerra Mundial e se tornou essa potência que é hoje. Vai demorar alguns anos para o japonês se restabelecer de novo, mas o japonês vai voltar ao todo. Com certeza. Adoro, obrigado. Meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira e estou pronto para a luta.